Pessoal, aqui a gente tem dois bebedores aqui e essa água aqui vem de longe. Daquela bomba que eu falei para vocês aqui no vídeo passado, aí ela joga para cá também. Aí ela joga para lá e depois ela vai lá na caixa d'água e volta para cá. Aí tem uma caixa d'água ali, que são duas caixas. A bomba lá joga para duas caixas. Joga uma para ali para cima e joga outra para ali. Para aquele rumo ali assim. Ali de trás dessa moita aí tem uma caixa. Lá dá uns dois, uns três mil quilômetros daqui lá. Uns três mil metros daqui lá. Aí nós temos esses dois bebedores aqui. Do lado de cá está seco, porque nesse pasto daqui, aqui é uma larga, não tem gado agora no momento. Aqui quando tem gado para vaca solteira, põe aqui para descansar aí, nesse local aqui. Esse tem aqui, é grande aí, dá uns... Dá uns... Uns cento e oitenta... Acho que dá uns quatrocentos hectares só para cá. E ali a gente tem também a cocheirinha, né? Essas cocheirinhas eu faço também. Tem mais essas para cá também, tem outra para ali. Então essa água aqui, ela vai lá e depois ela retorna no mesmo cano e volta e vem para cá. Porque de uma altura para cá tem um cano lá. Eu fiz a separação lá de onde a água vai, sobe e depois aonde ela vai e volta para cá. Aí já cai aqui nesse bebedor aqui. Então isso aqui está vedado. Deixou só um funcionando aqui por enquanto. E é isso aí, pessoal. É nóis na fita. Depois é nóis de novo, né? Abraço a todos aí, fiquem com Deus. Fui!